E então a Dona Sofia também vai patrocinar todo o nosso material de roupa. Vai patrocinar tudo mesmo, vai adquirir tudo o que é roupa da banda sertaneja. É, vai. Ela agora é a nossa manager, agora também vai ser consultora, vai adquirir, comprar, tudo e fazer e vestir-nos. É ela que vai decidir o que é que nós vamos ter. Continua! E eu pedi-lhe assim uns brilhantes e umas coisas, umas franjas, que eu disse que gostava muito de franja. Eu acho que os franjas ficam bem na dupla sertaneja, na nossa roupa, porque identifica logo o estilo da música. Sim. E ela disse que se ficasse bem, pronto, que ela fazia-me a vontade. Continua! E basicamente é isso, é a nossa consultora de imagem agora, a nossa manager, que era isso, era a manager, vai ser a nossa modista. Vai pôr as mãos em nós. Não salve-seja na nossa roupa! Muito bem, estás contente ainda. É espetacular! Tu ouves alguma coisa, alguns cânticos, danos, arcanos, alguma coisa? Não. Não vês uma luz ao fundo do túnel, um milagre, não vês nada? Não ouves nada? Não estou a perceber. Não ouves ou não ouves? Não ouves? Não, era para ouvir. Ainda bem. Graças a Deus! Sabes porquê, Tomé? Eu, ai da trindade, não vou permitir que essa dona Sofia, modista, golpista, tudo o que ela, acabada e insta, diz para ouviste ou seja o que for ao meu marido, ouviste? Não vou. Mas é só, é só doce sertaneiro. Tomé, não é só nada. Nem sertanejo, nem samba, nem funk, nem nada. Nada mesmo. Eu passo-me dos carretos, mesmo, e vou para cima dela. Sabes porquê, Tomé? Porque eu não andei 20 anos. 20 anos. Ora esta datazinha na tua cabeça. A preparar-te a roupinha, a engomar, a dobrar, até a boxers, eu te passo. A pôr a roupazinha em cima da cadeira, combinações de cores, sprayzinhos cheirosos, amaciadores, gel tiranodlas, toalhitas, Nunu mistura cores. Para agora ela vir a ocupar o meu lugar, ouviste? Mas isto é só mesmo para a banda sertaneja. Tomé, isto é só mesmo para nada, mesmo. Dona Aida, então e a etiqueta? Qual o quê de etiqueta? O quê? A etiqueta, então, não foi Dona Aida que disse ainda há pouco que a Dona Sofia já nasceu com ela, ainda há pouco que ela para aí toda... Tu ouves alguma coisa, alguns cânticos, alguns milagres, tu vês alguma coisa? Diz que não, diz que não, diz que não. António! Diga. Vós espera da resposta, filho. Não, não, não tem nada a ver com isso, é só porque ainda há pouco estava toda de choque. Eu estou mesmo a ver, eu acho que o geresto fez mal, filho, deve ter sido de altitude, isso é falta de oxigênio. É, o teu cérebro não está a oxigenar mesmo. É. Não é? Hum? António, diz o que tens a dizer, tens 10 segundos. 10, 7, 1, acabou o teu tempo. Hum?